Ok, 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 ok Já sei que querem a minha opinião Um papo reto sobre o que eu pensei Como interpreto a tal avio situação Penúria, fúria, clamor, desencanto Substantivos duros de roer Enquanto os ratos roem o poder Os corações da multidão aos prantos Alguns sugerem que eu saia no grito Outros que eu me quede quieto e mudo E eis que alguém me pede Reencarne o mito Seja nosso herói Resolva tudo Ok, 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 ok Já sei que querem a minha opinião Um papo reto sobre o que eu pensei Como interpreto a tal avio situação Dos tantos que me preferem calado Poucos deles falam em meu favor A maior parte adere ao couro irado Dos que me ferem com ódio e terror Já para os que me querem mais ativo Mais solidário com o sofrer do pobre Espero que minha alma seja nobre O suficiente enquanto eu estiver vivo Ok, 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 ok Ainda querem a minha opinião Um papo reto sobre o que eu pensei Como interpreto a tal avio situação Que o nobre, nobre mesmo Amava os seus Prezava mais o zelo e a compaixão Tratava seu vassalo com afeição A mesma que pelo cão e o cavalo Então não falo, músico e poeta E calo sobre as certezas e os fins Meu papo reto sai sobre patins A deslizar sobre os alvos e as metas Ok, 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 ok Sei que não dei nenhuma opinião É que eu pensei, 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 pensei Palavras dizem sim, os fatos dizem não Amém Amém